Tô chegando no meu terror. Vai atravessar também, pede João Alvaro? Eu também vou, eu tô filmando. Ai maluco. Não sei cara, eu vou tentar de novo passar sem respirar. E esse vento cara? Esse vento é só se preparar pra você. Olha como é que aconteceu? Caraca, medo maluco, minha perna trava. Cara, não vou conseguir, cara. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Vamos lá. Não para, por favor. E anda mais rápido, por favor. Tá. Ok, tô ligado. Eu já passei aí. Ai, meu Deus! Show. Pouco, tá. Meu Deus, ok. Eu já passei. Segura a meia dele foi tranquila. Deixa eu ver. Segura a meia dele foi tranquila. Deixa eu ver. Caralho, que legal. Que doido. Que doido, que doido. Que doido. Que doido. Tá bom? Beleza. Eu estou inteiramente dormente. O papo já tá passando é cara, né? O papo já tá passando.